Fala gente querida, fala gente abençoada, a paz de Cristo Jesus. Na Bíblia está escrita em Hebreus sobre os heróis da fé. Homens específicos levantados por Deus para causas específicas que marcaram, influenciaram e revolucionaram suas gerações. E você sabe o que esses homens tinham em comum? É que todos eles eram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. E você pode ser um herói de Deus nesta geração. E eu estou lançando o meu mais novo livro digital por título Cheios do Espírito Santo. E você pode adquirir este livro no link na descrição do vídeo. Você vai preencher aí uma pesquisa básica para que eu possa criar novos conteúdos para vocês e você baixar gratuitamente este livro Cheios do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.